A área hoteleira foi vista para o trajador, tem uma demanda para o trajador atualmente e também tem roupa e pressão que nunca vira menos. A nossa mira tem um trend para sacar mais de trajador, para forçar o trajador, produzir mais e não sacar de área hoteleira segura para o housekeeping, o trajador tem trabalho na verdade, roupa e importante, mas requerir uma capacidade física muito forte e tem trajador na roupa e a área de serviço aqui como camareira, o trajador está difícil agora para pôr cúmplicos de trabalho de uma maneira. Você quer que o trajador tenha uma forma para um certo tempo que funciona aqui, que não pode cumprir agora com outra função baseada na capacidade e experiência. Esse é o problema que tem. O que tem também, não está toda empresa, mas não está chegando a bom entendimento com o departamento. O recurso humano tem um rol muito importante para a relação com o sindicato. e a companhia não só põe pressão, mas também se situa com a forma de andar com o trajador. Tem uma forma que a nossa raiva tem mais respeito para o trajador, que a nossa querida, e não está em uma direção. A nossa pessoa me devia pagar, então a gente faz o que eu devia pagar. A verdade é que você paga, a verdade é que o trajador conhece seus direitos e seus deveres, e tem que cumprir segundo a ética laboral. Eu tenho uma descrição de trabalho, eu tenho uma exigência, eu tenho um acordo de trabalho, eu tenho um CEO, eu tenho que cumprir. mas também tenho uma boa relação e eu tenho um respeito para o trajador. A gente viaja é o seu trabalho de desejar, e quando você viaja, há falta de conhecimento e falta de uma atitude positiva para buscar soluções, principalmente para a gerencia de recursos humanos. Não está todo o hotel, é a mesma coisa. Não se pode generalizar, mas uma grande parte está sendo.